A Microsoft acaba de fechar mais um acordo para fortalecer ainda mais a aprovação da aquisição da Activision Blizzard. Diablo 4 excluído do Xbox Game Pass, mas como assim? E ainda, um problema bem chato afetou ou pode estar ainda afetando vários jogadores de Xbox no Xbox Series S e X. Hora começar mais um vídeo aqui no canal Só Xbox, seja muito bem-vindo! Mais um vídeo com notícias do Xbox. Não esquece, se você ainda não é inscrito, já deixa o like no vídeo primeiramente e não esquece. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Xbox. E já deixa também o sininho aqui embaixo ativado com todas as notificações. Então bora lá, vem comigo, não vamos perder mais tempo. A Microsoft acaba de colocar na mesa mais uma carta que estava na sua manga para fortalecer ainda mais a aprovação da Activision Blizzard pela empresa. Hoje mesmo, dia 14 de março, a Microsoft anunciou parceria com o serviço de jogos, um provedor chamado Boostroid, para levar mais jogos a mais jogadores em todo o mundo. Vamos conferir aqui texto da matéria no próprio site de notícias da Microsoft. Por meio de um novo contrato de 10 anos para apoiar a principal equipe ucraniana de desenvolvimento de software da Boosteroid, a Microsoft trará jogos para PC do Xbox, bem como títulos de Activision Blizzard, incluindo Call of Duty para o maior provedor independente de jogos em nuvem do mundo. Abrindo aspas aqui para a Microsoft, Acreditamos no poder dos jogos para unir as pessoas. É por isso que o Xbox está comprometido em dar a todos mais maneiras de jogar seus jogos favoritos em todos os dispositivos, disse Phil Spencer, CEO da Gaming Microsoft. Trazer jogos de PC do Xbox para os membros do Boostroid, incluindo títulos de Activision Blizzard como Call of Duty, uma vez que o acordo seja fechado, é mais um passo para realizar essa visão. Olha, e não sou eu que estou falando, está cada vez mais difícil para os órgãos regulamentadores bloquearem essa aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Para fortalecer isso ainda mais, o Brad Smith, que é o presidente atual da Microsoft, falou em entrevista ao Wall Street Journal o seguinte, se o único argumento é que a Microsoft vai bloquear o COD nas outras plataformas, e agora entramos em contratos que vão levar isso a muitos mais dispositivos e muito mais plataformas, esse é um caso muito difícil de se apresentar num tribunal. Então é muito fraco o argumento de que a Microsoft quer tirar COD de outras plataformas, sendo que ela está fazendo acordos com várias empresas para colocar o COD em mais plataformas possível. Mais de 150 milhões de jogadores terão acesso a COD depois da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, pelo Xbox. Ah, eu não posso deixar de dar os créditos para a imagem que eu deixei aí na tela para o Pastor Xbox, lá do Twitter, que traduziu uma parte dessa entrevista do Brad Smith. E é claro que a única empresa que ainda está empombando com essa aquisição, que não quis ainda assinar o acordo de COD 10 anos na plataforma, é a Sony. E aí, o que você acha disso tudo? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Tem um problema bem chato afetando aí jogadores, principalmente donos ou exclusivamente donos de Xbox Series S e X. Entre ontem, dia 13, e hoje, dia 14 de março, ao usuário entrar na loja do Xbox e a colocar ali em cima de um jogo ali na opção de comprar, está aparecendo a seguinte mensagem ali bem em cima do botão. Não podem ser reproduzidos nesse dispositivo. Isso deixou muita gente em dúvida, porque a pessoa está colocando ali, por exemplo, em cima do botão comprar, querendo comprar um Red Dead Redemption, que é um jogo de Xbox One. E claro que roda nos Xbox Series S e X. Todo jogo que tem na loja roda nos Xbox Series S e X. E estava aparecendo essa mensagem dizendo que não pode ser reproduzido. Isso era um erro. Era ou ainda é? Eu não sei se ainda está acontecendo com todo mundo esse problema, tá? Está aparecendo essa mensagem para todo mundo ainda nesse momento. Para mim, já não está mais aparecendo. Mas sim, você que tem um Xbox Series S ou X, você pode comprar qualquer jogo que está na loja, porque ele vai funcionar no seu console. Essa mensagem aparece quando você está num Xbox One e você quer comprar um jogo ali, entra na loja, na página de um jogo que é executável apenas na nova geração, Xbox Series S e X. Então eu acredito que o problema já deva estar resolvido ou está sendo resolvido pela equipe do Xbox. Fala aí para mim nos comentários, esse erro, essa mensagem apareceu aí para você? Aqui alguns inscritos do canal mandaram para mim até imagens que estavam aparecendo em jogos como Red Dead Redemption, Just Cause 3, XXL Edition e Shadow of the Tomb Raider, entre outros. E para você, apareceu em algum jogo? Comenta aqui embaixo. Diablo 4 teria sido excluído, eliminado do Xbox Game Pass. Mas como assim? Ele já foi anunciado para chegar no Game Pass? Vamos conferir agora comigo. Olhem aí o título dessa matéria publicada no site The Enemy. Blizzard muda de ideia e Diablo 4 não será lançado no Game Pass. Chegada do RPG no Game Pass tinha sido cogitada em 2022 pelo chefe do Xbox, Phil Spencer. Primeira correção aqui. A Blizzard nunca mudou de ideia porque nunca foi anunciado que Diablo 4 chegaria oficialmente ao Xbox Game Pass. E a chegada do RPG Diablo 4 no Game Pass foi cogitada pelo Phil Spencer caso a aprovação da compra da Activision Blizzard chegasse até o lançamento do jogo. Então, o jogo nunca foi confirmado para chegar ao Xbox Game Pass. E eles me colocam uma matéria dizendo que a Blizzard muda de ideia e Diablo 4 não será lançado no Game Pass. Nunca foi prometido que Diablo 4 seria lançado no Game Pass. E olha aqui o texto da matéria. Com o lançamento de Diablo 4 se aproximando, muitos jogadores se perguntam se o RPG também chegará ao Game Pass. Eu acho que ninguém deve estar se perguntando, só a maioria mais leiga. Afinal, o jogo faz parte da biblioteca da Blizzard e a Microsoft está finalizando a compra da produtora. Está bem claro aqui, ele até se contradiz o cara que escreveu a matéria. Está finalizando a compra da produtora. Mas, segundo o Rod Ferguson, gerente de produtos da franquia, Diablo, isso não está nos planos. Porque o Rod Ferguson colocou lá, em resposta a um usuário no Twitter, que o jogo não chegaria ao Xbox Game Pass. Por quê? Porque se a compra, por acaso, por algum motivo, não for aprovada, como que eles vão vender o jogo se eles disserem que vai chegar ao Xbox Game Pass no lançamento? E não vai chegar no lançamento, não tem jeito, não vai chegar no lançamento apenas se a compra for aprovada até lá e não vai ser aprovada até lá. Eu não acredito que até o lançamento que é daqui a pouco, do Diablo 4, tipo, a compra seria aprovada. E ele coloca aqui embaixo ainda, olha que contradição. Porém, a fusão da Activision Blizzard com a Microsoft está em cheque, pois diversos órgãos reguladores abriram processos de aprovação da venda. Como o CMA, o FTC dos Estados Unidos, tal, e o que pode fazer com que a negociação demore ainda mais para ser aprovada. De qualquer forma, outros jogos que envolvem a negociação ainda não apareceram no serviço do Xbox. Olha que absurdo isso aqui. Como é o caso de Overwatch 2, que é um jogo gratuito, cara, pra que colocar Overwatch 2 no Game Pass se é um jogo grátis? E o COD? É claro, é claro que não vai chegar no Game Pass e o Rod Ferguson não iria colocar ali que ele iria chegar no Game Pass. A compra nem foi aprovada ainda. E se ele falasse isso, poderia até dar um agito lá na negociação, na aprovação, poderia até piorar as coisas para a Microsoft. Não sei, eu só sei que essa matéria foi muito mal escrita, o cara não sei se interpretou mal. Ou, na verdade, o cara quis causar com clickbait aqui, pra ter mais cliques e visualizações no site de Enem. E aí, o que você acha disso? Você acha que foi mal caratismo essa matéria, ou o cara simplesmente não sabia nada? Não sei não. Então, me diz aqui, você quer, claro, que Diablo 4 entre no Game Pass? Muita gente quer que Diablo 4 entre no Game Pass, mas a Blizzard não ia colocar essa notícia agora que Diablo 4 vai entrar no Game Pass. A compra nem foi aprovada ainda. E ele vai chegar no Game Pass, todos os jogos, já foi falado pelo Phil Spencer no ano passado, quando ele aqui disse que cogitou, ele não cogitou. Ele confirmou que o Diablo 4 e todos os jogos já lançados da Activision Blizzard, até o momento, vão entrar no Game Pass no momento da aprovação. Aconteceu com a Bethesda, três dias depois da aprovação, todos os jogos da empresa entraram no catálogo do Xbox Game Pass. E aí, me diz aqui embaixo nos comentários o que você achou disso tudo mesmo? Comenta aqui. Aí, muito obrigado pela sua presença nesse vídeo até aqui, o final. Se esqueceu de deixar o like por algum motivo, vai lá e faz isso agora, não esquece. Se inscreve aqui também no canal para não perder as novidades do Xbox e deixa também o sininho ativado. Já adicionou só Xbox. Valeu, tchau pessoal!